E aí galera do Papo Torto, tudo bem? Lembra aquele vídeo que eu fiz do Cozinha Torta? Pois é, vamos para mais um Cozinha Torta? Então vamos, hoje eu vou fazer uma parada muito especial Para quem gosta de uma parada muito especial E eu vou contar com o meu ajudante Cheguei JP E aí, valei né? Se ligou? Meu filho João Pedro vai me ajudar a fazer a parada aqui hoje E o que ele vai fazer hoje? Vai fazer uma cebola recheada Isso? Exatamente Cebola recheada com queijo e empanada Que vai ficar muito irado Então antes de mais nada Vou falar para vocês o que a gente vai usar Os ingredientes são Cebola, cebola grande Existe uma cebola maior que essa Que é a do Outback Que é a caixa 5 Só que eu não achei Eu vou usar duas cebolas Eu acho que é o suficiente Queijo Eu comprei uma lasca de queijo aqui Certo? E ovo Eu estou usando três ovos Para a gente fazer a parada Empanar Faria de trigo Cerca de umas 300, 400 gramas Que eu coloquei aqui Quase de um quilo Faria de rosca também Eu comprei um quilo Acho que deve estar usando uns 300 gramas Um pouco de cheiro verde Que eu vou picotar ele já já E bebida ao gosto Para você degustar Enquanto você faz a parada Então Para começar a preparar Enquanto eu vou cortar a cebola O JP vai cortar o queijo Como a gente comprou Ah tá Uma dica Não compre o queijo Para isso aqui Não precisa de muito queijo Então Na verdade Comprar o queijo Assim a peça Não é bom Você vai ter o trabalho Que é cortar o queijo E tal A vontade Você pode modelar Colocar um queijo mais fino Mais grosso Maior ou menor Mas a questão é que Você não precisa fazer isso Você pode comprar o queijo Que a gente comprou mesmo Na padaria Já fatiado Enquanto o João Pedro Corta aqui o queijo Eu vou cortar a cebola É hora da cebola Bom A cebola Eu já dei uma limpada nela Tá vendo Ela tá mais Tá vendo Ela tá sem aquela casca feia dela Então como é que a gente vai fazer Vou cortar a ponta da cebola aqui No outro lado aqui Isso aqui é lixo E os cortes da cebola São cortes mais Mais largos Assim Mais ou menos Um pouco mais Da largura do dedão Vai Então eu vou cortar aqui Ok Então Talvez você tenha uma faca boa em casa Não é que eu não tenha uma faca boa em casa É que eu tenho medo de me cortar Eu consigo me cortar com essa faca aqui Então Qualquer outra faca mais Mais afiada Eu sempre consigo me cortar Eu vou tentar com uma Faca melhor Mas eu acho que eu vou Me matar com ela E essa faca ali não tá boa Essa cebola não é das melhores Tá vendo Eu vou usar só as rotas de fora Pelo que eu tô vendo Eu tenho que cortar outra cebola também Vou reservar aqui Esse lado aqui Depois eu faço as rotas Vou pra segunda cebola agora Vou tentar aqui Bom O resultado é mais ou menos Esse daqui Tá vendo A espessura do meu dedão aqui Mais ou menos Homogêneo E o que tem que ser feito agora É separar dos anéis Da cebola Pra que a gente vai usar Anel por anel Então vamos lá Meu amigo Essa é a hora Que o homem chora E a mãe não veio E a mãe não veio Bom, olha só Eu, obviamente, isso não é ideia minha Eu vi vários vídeos na internet sobre isso E o que eu vi que as pessoas fazem E eu achei que dificulta É que eles cortam a cebola Separam os anéis de cebola E jogam na vasilha Eu não separei os anéis de cebola E você vai entender por que Eles estão aqui mais ou menos encaixados Eu separei, mas os encaixei de volta Porque agora eu vou colocar o queijo Junto com a cebola E dessa forma que eu fiz aqui Vocês vão ver que eu não consigo ficar brincando de quebra-cabeça Com essa cebola, ele já está preparado Se liga E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, depois de feitos os anéis, colocado o queijo, algumas cebolas quebraram e tal, não é uma coisa mais fácil do mundo de fazer, não. Você vê o vídeo, o cara fazendo em 40 segundos, um vídeo super acelerado, mas não é o caso. A gente fez umas fitinhas também de cebola, depois que, acho que depois que parar de fritar, vai ficar gostoso e foda-se. Agora, tem que colocar no congelador e deixar reservado, aliás, deixar no congelador por uma hora. E aí, uma hora depois, você tira, sei lá por que caralho que faz isso, e aí a gente empana e frita, beleza? Daqui uma hora eu vou. Então, galera, uma hora depois, a gente tira a cebola com o queijo lá do congelador. Elas estão congeladas, pelo menos eu acho que estão. E aí vem o processo de empanar esse bolo. Bom, farinha de trigo, você vem aqui e dá uma boladinha aqui na farinha de trigo, ó. Farinha de trigo, ovo. Isso não ficou bom, não. Farinha de rosca. Esse pote tá horrível, porque ele é baixo, como eu falei. Vamos lá. Tá? Ovo de novo. Farinha de rosca de novo. Eu acho que já tá fome. Aí, né? Bom, até fica bom. Faz isso em todos. Todos eles você faz isso. Você vai fazer isso em todas as semanas que você tiver. Eu sugiro que você use uma espátula pra fritar. O óleo tem que tá quente, obviamente. Quente pra cacete. Aí, aquela velha mãe que a vovó ensinou, que é colocar um frosque. Você coloca um frosque na panela. E aí você vem. E quando o fósforo acender, já vai tá quente o suficiente. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar outro. Olha só que delícia de rosquinha. E aí, daqui a pouco eu volto com o resultado disso daqui. O ideal é não deixar ela picar muito tempo de um jeito só. Você já vira ela, porque ela frita bem rapidão. Vira só. Tá vendo? Já tá ficando dourada já aqui, ó. Aí você só dá aquela viradinha. Eu não sei fazer isso. Olha aí, ó. Ó, que beleza, ó. Vamos ver aqui na palada. É isso. Já já eu mostro o resultado do prato prontinho, beleza? Vou fazer o restante aqui e já volto. Obrigado. É isso aí, galera. Acabamos o prato muito doido de cebola. Cebola com queijo. O Theo disse que não gosta de cebola, mas acho que ele vai comer. E qual que é a melhor parte do vídeo, João Pedro? A melhor parte, né? Então, Felipe, faça as ondas, filho. Tá bom? Deixa eu ver. Pera aí, cabeça de pudim. Pega um menor aqui, ó. Vê aí, se você gosta. Gostoso? Vamos ver se esse negócio tá aprovado. A cebola fica super interessante. Bom, vocês perceberam que a gente não usou nenhum tipo de tempero em nada. Sal, nada. Só colocando cheiro verde em cima. Se você usar um molhinho, a gente tá usando barbecue, porque eu não quis fazer o molho. Mas se você fizer um outro molho e tudo, ele já vai dar o tempero ideal pra esse tipo de rango aqui, beleza? Nesse caso aqui, o barbecue caso muito bem. É isso aí, galera. Obrigado. Boa noite pra todo mundo. Boa noite.